Prepare-se, prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai pegar. É DJ Matheus, a putaria começa aqui. A novinha experiente quer ficar só no beijinho, disse que tá com medo e quer que bota com jeitinho, o Jodão não é professor, só te fica um pouquinho. Senta, caixota, vai devagarinho, que cacaxota, vai devagarinho, rasta essa bunda, vai devagarinho, o Jodão pode explicar, não era pra tu saber. Tô foda, não 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 foda. Da E.J. Mateus, a putaria começa aqui Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Vê online no ativo e já quero chamar E fica muito brava se eu não responder Calma a garota tá querendo me esforçar Não vou te dar atenção se pra mim você não é mais E ai garota Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar E ai garota Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Bota meu piu na boca e deixa ele friar Aí eu posto uma foto, escrevo localiza Pra ver se ela me procura Não é que eu esteja infeliz Desse jeito o cachorro se vira na rua Seria uma ótima ideia eu voltar pra minha casa Eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela Aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela Aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Ela me nega, diz que não me quer E que eu não faço confiança Se eu vou pro Mandela, eu fico sem ela Já posso perder a esperança Se um dia eu voltar pra minha casa Eu voltar pra minha dona, eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela Aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela Aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela Aí meu Deus como era tão bom Eu falo que volto Mas eu sei que fico Eu já percebi que ela não quer nada comigo Então vou embora, vou me jogar no mundo Vou virar um dog vagabundo Vou virar um dog vagabundo Ai eu lembro do sorriso dela Ai eu lembro do corpinho dela Ai eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Ai eu lembro do sorriso dela Ai eu lembro do corpinho dela Ai eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Mais uma vez, ó Cê é louca hein cachorreira Elas ainda tão mijando aquele velho guaraná Cê acredita nisso?